Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Me desculpa, não deu pra gravar um vídeo ontem, porque tava com outras demandas, faz parte. Mas que vitória importante! Gostei da conexão Grêmio e Torcida Time e Arquibancada. Tem um recado do Renato, tem a realidade que a gente vive e muito mais pra falar nesse conteúdo depois da vinheta. Gente, esse conteúdo tem o oferecimento da Marques Pan. Marques Pan, pra nós o pão é sagrado. 12 milhões de pães franceses produzidos todos os dias. Pergunta no mercadinho aí perto da tua casa se o pão deles é da Marques Pan. Gente, houve um momento dentro do jogo em que eu tive certeza. A conexão Torcida e Time estava feita. Não sei se foi na confusão dentro da nossa área que o PP foi pra cima do Gustavo Gomes, ou quando o Gabriel Grando virou pra Torcida e pediu pra que cantassem, mas o certo é que a arena pulsou forte. 29 mil torcedores estavam na arena pra ver um Grêmio sofrer. E nós sofremos. Olha que foi sofrido. Sofremos até demais, eu acho. Mas os três pontos estão na conta. O Grêmio está na briga por uma vaga na Libertadores da América e, como o Renato disse, impossível o título não é. Mas depende do Grêmio e depende do Botafogo. Aliás, oito horas hoje, todo mundo na frente da TV secando o Botafogo, hein? Por favor. Bom, é hora de pensar aos poucos em algumas coisas. O Renato deu um recado. Se não correr, não joga no meu time. E claramente falou sobre o Natan, pescador, que correu, que se dedicou, mas o Renato disse que deu este recado pra ele depois da partida contra o Vasco. E que ele voltou, tá correndo, tá dedicado, mas não tem o ritmo, né? Jogou 45 contra o Corinthians, jogou 45 contra o Palmeiras, precisa se adaptar e deve permanecer no time titular enquanto o Carbajo não tiver condições de jogo. O Carbajo é o titular, aparentemente, por tudo que o Renato deixou claro. A realidade também foi escancarada pelo Renato. Há, sim, uma grande diferença entre o nosso time e o do Palmeiras. Uma diferença bem significativa, né? Porque o Palmeiras tem um elenco mais forte, tem mais dinheiro, gastou mais, mas nós vencemos. Sofremos, mas vencemos. Agora, não dá pra esconder da nossa torcida e do nosso pensamento de que eles têm mais dinheiro, o elenco é mais caro, os jogadores têm melhor qualidade na equipe titular, não em todas as posições, mas no banco também. É só a gente observar o time que encerramos o jogo ontem, nada contra os nossos jogadores, mas, tecnicamente, reduziu a qualidade bastante. O Soares saiu, o Vigia Sante foi expulso, a nossa defesa era reserva. Então, assim, várias coisas precisam ser levadas em consideração porque, sim, a realidade foi escancarada ontem na arena, no jogo contra o Palmeiras. Melhor ataque versus pior defesa. O Renato quer ter o melhor ataque e o Grêmio tem. 39 gols marcados no Campeonato Brasileiro ao lado do Botafogo, mas também tem uma das piores defesas. É a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro. O Renato disse que isso pouco importa. Se o Grêmio tiver o melhor ataque, a defesa pode tomar gols. Mas tem que ter o equilíbrio, né? Tem que fazer bem mais do que leva, porque a Ria é que ganha os jogos. Terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro, os números são positivos. Agora é vencer o Fortaleza fora de casa. De nada adianta um grande jogo, de nada adianta três pontos, se lá fora a gente não pontua. Então temos que pontuar contra o Fortaleza fora de casa na próxima rodada. O Jeromel deve voltar, tem o Carbajo, o Kahneman volta, ele está fora, assim como o Vijaçante. Deixe o like, se inscreva, ative as notificações e o seu comentário. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.